Música Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mikannn com 3 Ns no final E hoje eu tô aqui com o Michel Aroba Pra falar sobre o Wandavision Michel, seja muito bem-vindo Ó, quase foi um trava-língua Michel, seja muito bem-vindo Ó, toda segunda-feira, às 8 da noite Temos vídeos sobre o Wandavision Nos dois canais desses que vos falam Tem o vídeo aqui no meu canal Que a gente faz o review do episódio, né Esse vídeo aqui, por exemplo, é do episódio 3 E aí tem a estreia com o chat ao vivo A gente conversa com vocês, então já marca na agenda Logo que acabar esse vídeo aqui A gente vai direto pro canal do Michel Pra discutir teorias No vídeo do canal dele Também com o chat ao vivo Então já se programa, ó, toda noite de segunda-feira É hora de discutir o Wandavision É isso aí, segunda-noite é Mimikann e o Wandavision com vocês no YouTube E cara, esse canal aqui já tá muito na vibe de Wandavision Porque além da nossa cobertura Saiu um vídeo extra que eu fiz pra iniciantes Falando sobre quem são Wanda e Visão Então vamos agora discutir o terceiro episódio de Wandavision A partir de agora, spoiler Se você ainda não viu o episódio, vai lá ver E depois volto aqui Bom, Mimikann, e nós continuamos nessa jornada aí Pela história da televisão que está sendo Wandavision Essa semana foi uma homenagem A alguns clássicos da TV dos anos 70 Eu diria que a principal referência que eles usaram Foi a série The Brady Bunch E você sabe o que eu fiquei pensando, né? Por que eles usaram o Brady Bunch? Eu acho que número 1 Porque originalmente Essa foi uma série que foi exibida pelo canal ABC Que é um canal da Disney, né? Então já deixa tudo em casa Faz sentido, faz sentido E ó, eu até vim com uma camiseta meio anos 70 aqui Pra ficar na vibe da série Que tá linda E até muito legal porque eles trouxeram essa coisa colorida Com bastante contraste, né? Que é aquela TV colorida recente, né? Nos anos 60, 70 ali Mas fica bem diferente em relação aos episódios anteriores, né? E os estilos dos personagens mudaram também Então você vê o Visão lá com o cabelo mais compridinho Que era como usavam na TV dos anos 70, né? Aquele cabelo midi pros homens, né? E a Wanda com o cabelo bem compridão Aquela roupa mais puxada pro hippie, new age, né? Que era também New age é mais anos 60 pros 70, né? Se eu não me engano Mas toda essa vibe na moda dos anos 70 existiu É porque também o Brady Bunch foi a hora em 69 Então ele pega exatamente essa transição dos anos 60 pros anos 70 E eu fiquei procurando as principais comparações Que o WandaVision prestou de homenagem A abertura é bem parecida Que eles fazem tanto na série como em Brady Bunch Tem uma parada, assim, que só quem é muito nerd de TV vai saber É que na época que Brady Bunch foi a hora A galera zoava muito o gramado deles Porque na série eles usavam no quintal um gramado fake E todo mundo, meu, aquele gramado é fake Em WandaVision, se você vê ali quando o Visão sai na frente Eles têm um gramadão fakezão De propósito Que é uma homenagem a Brady Bunch também Então eu achei isso bem legal Cara, que demais Eu não tinha reparado nisso Porque eu não assisti Brady Bunch, né? Então não manjava disso Mas eu acho que é muito legal a gente pegar esse comecinho do vídeo Pra falar pro pessoal que não tá entendendo nada Porque eu até perguntei Gente, vocês têm dúvidas específicas do episódio? Eu perguntei lá no Instagram, né? Pra gente montar esse roteiro do vídeo E as pessoas fizeram perguntas específicas Mas tem bastante gente que ainda não entendeu muito a premissa da série até Que tá tipo Cara, eu não tô entendendo nada O que que tá acontecendo? Por que que fica colorido? Por que que tá preto e branco? Então vamos só recapitular Que a gente tá com os dois personagens Em uma temática de série de TV Que cada episódio, pelo menos até agora Vai passando pelas décadas da TV Como o Michel falou Essa é uma homenagem aos anos 70 Mas a gente já teve aos anos 50 e aos anos 60 Nos episódios anteriores Por isso até que mudou a cor, né? Porque nos anos 50 e 60 Ainda não tinha cores na maior parte dos programas Mas aí, o que que isso tem a ver com o universo Marvel, né? O que que tá acontecendo? A gente tá lidando com um personagem Que pode deturpar a realidade Que é a Wanda, feiticeira Escarlate Ela tem esse poder Ela surgiu no universo cinematográfico da Marvel Como alguém que pode entrar na mente dos outros E criar ilusões Que pode voltar um contra o outro Que pode criar realidades paralelas ali E tudo mais Então, é sempre bom ter isso em mente, tá bom? A gente ainda não sabe E a gente vai discutir isso nesse vídeo E no vídeo de teorias A gente ainda não sabe 100% De como foi construído esse mundo Em que eles estão, de TV Mas isso é plausível Quando a gente fala de uma personagem Como a feiticeira Escarlate, tá? Então, acho que só pra quem precisa do basicão Assim, eu acho que é muito importante a gente falar isso E eu acho legal também a gente ter em mente Que tudo isso vai ser explicado ao longo da temporada Normalmente, essas séries Elas querem atrair novos públicos Então, elas não esperam que todo mundo Seja nerdaço e conheça os quadrinhos E o background da feiticeira Escarlate do Visão Isso tudo exige paciência Porque teremos aí oito semanas no total São nove episódios Teve dois na semana passada Tivemos o terceiro agora Então, no final de tudo Vai fazer sentido Então, eu clamo aos fãs Dessa série paciência Que com certeza Tem algo bem legal planejado Vai ter reviravolta aí no meio Com certeza E vai se pagar Vai fazer valer a pena Tudo o nosso esforço Eu também acho, Michel E eu acho até que é uma coisa Que tá muito cultural da gente, né? Porque a gente acostumou Por bastante tempo A ter as séries divulgadas A temporada inteira Então, você via um episódio atrás do outro Você não tinha nem tempo Pra sentir dúvida, né? Porque, ah, bom Já saiu a temporada Já vou ver o próximo episódio Já vou ter todas as minhas perguntas Respondidas Quase que imediatamente A não ser que fique pra próxima temporada Já responde muito rápido Sim Mas, o WandaVision Voltou a esse formato semanal Que eu, inclusive, acho muito legal Que é o que eu gostava muito Em Game of Thrones, por exemplo Que é permitir essa discussão De uma semana pra outra Esse tipo de série mais de mistério Assim, que é o caso de WandaVision Permite essa discussão mais aprofundada Entre as semanas O pessoal fica pirando nas teorias Então, eu acho que esse formato É muito perfeito Eu só queria que os episódios fossem mais longos Mas tudo bem Mas, provavelmente Isso pode ser afetado nos próximos também Porque a partir do momento Que eles começam a entrar Na década de 80 e 90 Talvez Fiquem maiores os episódios sim Porque aí começa também A própria estrutura narrativa Dessas séries Das outras décadas mudou E talvez se eles estiverem fazendo Muita metalinguagem Até isso mude Em WandaVision Eu acho que isso seria Muito legal Porque é isso, né? É uma série que homenageia a TV Mas ela não tá restrita Aos limites Que a programação de TV impõe Porque os limites De tempo de episódios Eram os limites Da grade da TV, né? Então, quando você tem Uma série por streaming Que se você quiser fazer Um episódio de 10 minutos Você pode Se você quiser fazer De uma hora e meia Você pode Eles podem muito brincar com isso Eu não tinha parado Pra pensar nisso, Michel E eu tô torcendo muito Pra que aconteça Os episódios finais ali Tipo, 40, 50 minutos Seria muito legal Teoria dos episódios Mais longos aqui Exclusivamente Na review Do terceiro episódio Da Mikann Mas, ó Falando em teorias Devo parabenizar O senhor Michel Arouca Porque a teoria do Domo Tá confirmadíssima Nesse episódio, né? Caramba, praticamente, né? A gente vê No finalzinho do episódio Quando... Aliás, antes de a gente Falar sobre isso Que coisa mais linda Atuação Dessa dupla principal Nossa, sim O Paul Bettany E a Lizzie Olsen Cara, se eles não forem indicados Ao Emmy Ao Globo de Ouro Por atuação Porque tá lindo de ver, sabe? A gente vê As expressões faciais Da própria Lizzie Olsen Quando a Wanda Ela tem os momentos Que ela tá perdida Que ela está Meio com raiva A expressão facial dela A gente nota Quando ela fecha a cara Sabe? Quando menciona A gente vai falar isso, né? Quando ela menciona o Ultron Ela dá aquela fechada Na cara Dá medo E é bom ter medo Da feita ser escarlate Porque a moça É muito poderosa Mas quando a gente vê Aquela cena final Onde a Monica Rambeau É expulsa ali Da... Cuspida Ali da... Da realidade E a gente vê Que realmente existe Uma parede invisível Que dentro tem a realidade Ali que a Wanda criou Eu acho que é um domo Não é só uma parede Por causa do helicóptero Eu acho que aquele helicóptero Que aparece O helicóptero de brinquedo Que aparece no segundo episódio Na verdade Era um helicóptero Que estava sobrevoando E quando ele entra Ele vira um helicópterozinho De brinquedo Por isso que eu pensei No lance do domo E não só numa parede Sim Mas realmente Eles terem mostrado ali Né? Ela passando por uma barreira Eu acho que é muito possível Que seja isso mesmo Ela está no local físico Ela não está na cabeça dela Que nem existiam teorias E tudo mais A gente até acho que falou No vídeo de teorias Ah, pode ser que seja Mas assim É muito provável mesmo Agora com esse final de episódio Que ela esteja Num espaço físico Ou seja Essa cidade de Westville Existe na vida real Tem a plaquinha do lado De fora da barreira Então essa cidade existe E a Monica Rambeau Que vocês que não Viram os vídeos anteriores Ou que não estavam Vendo nada fora Conhecem por enquanto Como Geraldine Ela foi expulsa aí Dessa parte interna Da barreira Para a parte externa E aí fica uma questão Essa cidade de Westville Se ela já existe As pessoas que estão lá Elas são pessoas Que foram colocadas Pela Wanda lá Elas foram criadas Pela Wanda lá Ou elas eram Os habitantes originais Que se viram presos lá Porque a Wanda Fez essa barreira Ou alguém fez essa barreira E colocou a Wanda lá Por exemplo Isso é bem legal Porque a gente pode começar A presumir algumas coisas A gente nota que existem Coisas diferentes Da forma como A Monica Rambeau Está falando Onde às vezes Ela parece lúcida Às vezes ela parece perdida Às vezes ela parece Que ela está lembrando De algo que está No fundo da cabeça dela E também a forma Como a Agnes Está falando das coisas E parece que a Agnes Está 100% ciente E meio que ela está atuando Sabe Quando ela está ali Ela finge que está Numa série dos anos 50 E 170 Mas ela sabe Que está acontecendo Alguma coisa Que não é aquilo Que está sendo visto Com os olhos Até o Herb ali Quando ele está no quintal E do nada Ele começa a passar Uma serra no murinho Sabe A gente tem muita coisa Nessa série Que são metáforas Que são alegorias Eu até comecei a pensar Será que a casa Onde eles estão É algum lugar seguro E o Herb está passando A serra ali Para quebrar Alguma coisa Para ele poder Ter acesso A casa da Wanda E do Visão Sabe Tem algumas coisinhas Que a gente começa A notar aqui É Eu vejo muito Uma semelhança Entre os personagens Dessa série E Westworld Que são Você tem em Westworld Na primeira temporada Os androides Se dando conta De que eles estão vivendo Em uma realidade Que eles têm que questionar Que eles são androides Num parque de diversões No caso de WandaVision Parece que alguns Dos personagens ali Começam a tomar Uma certa consciência Em determinados momentos Então a gente tem Por exemplo Isso que o Michel falou O Herb no começo Parece que ele está Só falha na Matrix Ele está tipo Travadão ali Cortando o negócio Parece que ele bugou Mas quando ele está Falando com a Agnes Parece que ele já tem Uma certa consciência De que a Mônica A Geraldine Não deveria estar lá E o próprio médico Eu acho que Essa parte do médico É muito estranha Porque ele chega e fala Ah, acho que não vai dar Para eu ir para as minhas férias Sabe como é Cidade pequena É muito difícil escapar Você numa série normal Poderia ler isso como Ah, é difícil tirar um tempo livre Todo mundo precisa de você Você é o único médico da cidade Mas A gente sabe que o WandaVision Quase todas as coisas Podem ser vistas De várias maneiras E nesse caso Muito provavelmente Ele está preso ali Ele não consegue Sair daquela cidade Não, esse lance De ficar atento Ao que está sendo dito É muito importante Porque, beleza A gente pode interpretar Como escapar Algo literal Que ele está preso E ele não consegue escapar Ou como daquela Escapadinha de férias E isso acontece também Em um momento Quando o Visão Está conversando com a Agnes E ele vai perguntar Para ela Se ela também Ficou sem eletricidade Só que se a gente pega No original O que ele fala para ela É Did you lose power too A gente pode fazer Uma outra tradução Que é Você também perdeu Seus poderes Então se a gente Levar aquela teoria Que a Agnes É a Agatha Harkness Uma bruxa E que ela está Sem poderes Ali dentro Daquela realidade Porque ela responde É, tô sim Tô sim Então Isso é legal Prestar atenção Nos diálogos Porque às vezes A gente acha Que eles estão Dizendo uma coisa Mas tem outro significado Olha, interessante Interessante E se você não faz A menor ideia Dessa teoria Da Agatha Harkness Tem no vídeo Da semana passada Do Michel Vai estar linkado Aqui na descrição E outro personagem Que às vezes Está lá dentro Da trama E às vezes Começa a tomar Consciência De que tem algo Errado ali É o próprio Visão E isso eu acho Muito assustador E ao mesmo tempo Muito interessante Porque você vê Que ele começa A notar uma coisinha Errada aqui e ali E quando ele começa A questionar A natureza da realidade Como em Westworld A feiticeira Escarlate Simplesmente volta Reseta as coisas Como ela fez No episódio 2 Com o cara das abelhas Ela resetou O visão Dessa vez, né E foi um Efeitinho diferente Semana passada Foi um rewind Dessa vez Foi aquela falha Na Matrix Que você até mencionou Foi meio que um glitch Dá uma piscadinha Eu até achei Será que está arranhado O DVD aqui Da Disney Que estranho esse negócio Então essas coisinhas Essas que em outras séries Seriam erros de continuidade No caso de WandaVision A gente pode interpretar Como esse universo Tem coisas muito estranhas Rolando E o Visão Nota essas coisas Ou não contrataram Carol Moreira Continuista E vacilaram É verdade Carol Moreira É uma ótima continuista Mas cara Eu acho que é muito Tem falhas Na Matrix Acontecendo E o Visão Quando ele percebe Esses problemas Esse foi um dos momentos Mais assim Do episódio pra mim Que ele olha Pra câmera Ele antes de falar Pra Wanda Que tem algo estranho Ele dá uma olhadinha Pra gente Que é muito Show de Truman Isso, né Ele tá reconhecendo Que tá sendo observado É uma quebra Da quarta parede Que chama Tem um vídeo inteiro Do ficcionário Que eu explico O que é quebra Da quarta parede E isso foi uma Quebradaça Da quarta parede Foi uma bicuda na parede Estrondosa Que o Hulk Deu e quebrou tudo Não teve jeito Quebrou mesmo É que nem o Herb Serrando a parede Foi o Visão Que serrou a parede Da TV Eu sabia Mas vamos falar então Da coisa mais importante Do episódio Da trama geral Desse seriado Seriado dentro do seriado Que a gente tá ignorando Aqui por muito tempo Mikann A cegonha chegou Em WandaVision Literalmente Parabéns pros papais Cara Essa gravidez É aquela gravidez Do crepúsculo Que a menina Engravida num segundo Aí depois Ela já tá com o barrigão Do tamanho do mundo Inclusive Mikann Todo mundo sabe Você é uma pessoa Que gosta muito De um meme Me mandaram Uma referência No Twitter Que você vai adorar Que é a Wanda Com a grávida de Taubaté É o mesmo barrigão O mesmo vestidinho A cor dos vestidinhos Parecido Ficou A Disney copiando A mitologia brasileira Nessa série da Marvel Que coisa maravilhosa É aquele perfil Gringos imitando Gringos copiando Exato Foi isso Mas é total É uma gravidez Assim totalmente Inusitada A da Wanda Pra não dizer que é anormal Mas assim Ninguém tem um bebê Em menos de 12 horas Desde o momento De ficar grávida Até parir E até é engraçado Porque não é que Simplesmente foi acelerado O próprio visão A gente tem que lembrar Que ele é uma máquina E ele tem alto poder De processamento E ele não conseguiu Calcular uma previsão De quando esses bebês Iriam chegar Ele mesmo fala Que as coisas Acontecem As milestones Então os grandes pontos Especiais Ali Da cronologia Da gravidez Tudo isso Acontece meio aleatoriamente Então não dava Pra ele prever Quando o bebê Ia nascer Ele chegou muito Antes do esperado E até tem uma pessoa Que comentou no Reddit Que eu achei muito interessante Que o doutor lá Ele menciona Ah, o bebê Tem o tamanho De tal fruta Com tantos meses E parece que Conforme a barriga dela Vai crescendo Ela vai pegando Eles vão pegando frutas Que correspondem Ao período E tudo mais Não sei se isso Realmente é verdade Eu não chequei Mas eu achei Que é muito interessante Se for Porque eles realmente Lidam muito com frutas Nesse episódio Mas essa discussão Da Wanda e do Visão Sobre os nomes Dos bebês É muito legal Porque é uma referência Aos quadrinhos Eles ficam Ai, é Billy Ai, é Tommy Ai, não é Tommy Ai, não é Billy Na verdade Nos quadrinhos A Feiticeira Escarlate Tem dois filhos Com esses mesmos nomes Billy e o Tommy Que são o Icano E o Celery E aí a gente vai falar Mais sobre eles No vídeo de teorias Do Michel Porque tem a ver Com coisas que aconteceram Nos quadrinhos E esses personagens Podem ser bastante Importantes Mais pra frente Na série Mas assim Já vou deixar Um lance aqui A gente teve No episódio passado No episódio 2 Muito repetida A frase For the children Pelas crianças Ai no final do episódio A Wanda engravida E a gente tem Um episódio todo Sobre a gravidez dela E sobre ela ter gêmeos Que que é feito Por essas crianças Ou Que que eles querem Com essas crianças Só vamos deixar isso aqui Talvez O principal Dessa série Realmente Seja a origem Dessas crianças Provavelmente Esses novos personagens Terão muito destaque Na próxima fase Da Marvel E a gente Tá vendo aqui A origem De dois Poderosíssíssimos Personagens Imagina que legal Dá pra entender melhor O quanto essa série Vai afetar O universo cinematográfico Pelas crianças For the children Sim E tem uma outra coisa Que pode afetar também Que aí é uma curiosidade Que a gente não vai colocar No vídeo de teorias Porque é bem rapidinha O dublador espanhol Do Ivan Peters Deixou vazar No próprio Twitter Que olha só que legal A série WandaVision Já está disponível E eu tenho a honra De dublar o Ivan Peters No papel de Mercúrio Na série Nossa Mikann Eu me identifico muito Com esse menino Tadinho Ele tava orgulhoso Do trabalho dele Quis adiantar Pros seguidores Mandou na hora errada Teve que apagar E eu já passei por isso Eu me lembro Ai Em 2017 Quando eu fui contratado Pra ser o comentarista do Emmy Eu fiz igualzinho Mandei no meu Twitter É uma honra É um orgulho Serei o novo comentarista do Emmy Aí o pessoal Michel Apaga por favor Que ainda não teve O anúncio oficial da TNT Então super me identifica Com esse menino Eu furei Acontece gente A gente fica empolgado Com os trabalhos E quer compartilhar Com todo mundo E tadinho Esse dublador Ele se ferrou Será que vão cortar ele? Coitado Mas isso é uma pista legal Mikann Porque se o Ivan Peters voltar A gente vai ter aí uma mistura Do universo dos X-Men Entrando no MCU Bem legal Eu gosto Gosto muito dessa possibilidade Pois é Porque vamos só explicar aqui rapidinho Nesse mesmo episódio Episódio 3 A Wanda comenta Que ela também Era gêmea Isso é uma coisa que o pessoal Às vezes esquece Porque o Mercúrio Depois que ele morreu Na Era de Ultron Ele foi esquecido no churrasco Ninguém quase fala dele E tudo mais Mas vamos então Só recapitular aqui A Wanda e o Pietro Maximoff São personagens Que aparecem sempre Como irmãos Desde os quadrinhos Eles costumam ser mostrados Como irmãos gêmeos E tudo mais E no MCU Eles apareceram Como experimentos Ali Do Barão Von Strucker E tudo mais Só que Eram irmãos gêmeos Beleza Aí o Pietro é conhecido como Mercúrio O cara super rápido E tudo mais E ele já foi morto ali Em A Era de Ultron mesmo Então já foi uma das Grandes perdas da Wanda Só que Tem uma coisa Muito interessante aqui Por quê? A gente teve Dois Mercúrios Mais ou menos Na mesma época No cinema Esse Mercúrio Irmão da Wanda Que foi mostrado Em A Era de Ultron Morreu em A Era de Ultron Era interpretado Pelo Aaron Johnson Enquanto isso A gente tinha X-Men Dias de um futuro esquecido Que é um dos filmes Da Fox Lembra X-Men Os direitos Ficaram por muito tempo Com a Fox Isso antes dela ser adquirida Pela Disney E tudo mais Eles tinham direito Aos personagens mutantes Então O Mercúrio Também apareceu Em X-Men Dias de um futuro esquecido Interpretado Pelo Ivan Peters Ou seja A gente tem dois Mercúrios Diferentes Um que morreu E outro que tá Numa outra continuidade Porque a continuidade Dos X-Men Da Fox Ainda não tá junto Com a continuidade Do MCU Se Esse Mercúrio Desse outro universo Vai aparecer Na série Do MCU Como o personagem Que morreu Talvez una Esses dois universos E aí eu tenho Uma mini teoria aqui Eu sei que a gente Tá no vídeo de teoria Michel Vou só Viajar aqui A gente viu Nesse episódio O Mercúrio Ser mencionado O Pietro Ser mencionado Pela primeira vez Em muito tempo E a morte dele Inclusive Foi mencionada A gente já tem Uma série Que pode ser Que seja A Wanda Querendo trazer O Visão De volta De certa maneira E se ela também Quiser trazer O próprio Irmão De volta E aí ela vai Tentar trazer Aquele que morreu O interpretado Pelo Aaron Johnson Só que ela Acaba trazendo Um Pietro De outro universo Que aí seria De uma outra Terra Ou de alguma outra Parte do multiverso A gente sabe Que vai ter O filme do Doutor Estranho Com multiverso E isso seria Um ótimo jeito De integrar Os mutantes Integrar O universo Do X-Men Da Fox Ao universo Cinematográfico Da Marvel Mas aí assim Não sei também Posso estar viajando Não, adorei Viajando nada Eu quero isso Se não for isso Não aceito Dona Marvel Dona Disney Por favor Façam Isso que a Mikann Falou Porque é muito bom Sensacional Pode ser que o Van Peters Nem apareça E esse dublador Estava só zoando também Mas acho que não Aí é sacanagem Toda teoria Em cima do tweet Dublador Não, não pode ser zoeira É verdade sim Tá, mas então Só pra gente encerrar A Gerald A Monica Rambeau Ela deu uma cutucada Ali Ela trouxe uma coisa Do mundo real Pra essa série Da Wanda E foi até um negócio Que foi muito fora de tom Ali Tipo Como que você sabe Se é minha vizinha Mas você Chega e traz Essa informação ali Ela fala bem nitidamente Ali Ele foi morto Pelo Ultron Sendo que a Wanda Não tinha falado nada De Ultron Não tinha falado nada De nada Só falou que ela teve Um irmão gêmeo E começou a cantar Pros filhos E a Wanda Fica brava Cara Então Esse é o momento Que eu falei Que dá até um pouco De medo Como você vê A interpretação dela Como é boa Da Elizabeth Olsen Ela tem Essa mudança Instantânea Na fisionomia dela Ela obviamente Ela obviamente Fica brava E olha Curtiu Miriam Episódio curtinho Mas que delícia Viu Muito muito bom Quantas camadas Quantas coisas legais A gente consegue Dissecar em 30 minutos De episódio Parabéns WandaVision Sensacional Com certeza Tem muita coisa Muita coisa mesmo E as interpretações Estão de parabéns Como você falou Michel A própria atriz Que faz a Geraldine Monica Rambeau Ela está com uma expressão Tipo Putz Fiz merda Sabe Me ferrei Agora vai acontecer Algum problema comigo A cena é construída De um jeito Que eles vão falando Ai Ela não tem casa aqui Tipo Ela não tem Não tem casa Nessa região Ela simplesmente brotou Aqui nessa vizinhança A Feiticeira Escarlache Perguntando o que Que é o símbolo Que ela tem Que é o símbolo De uma espada E a gente sabe Que a Monica Rambeau É uma agente da S.W.O.R.D. Então A gente tem aí A S.W.O.R.D. se metendo Cara Os próximos episódios Prometem muito Eu estou muito animada Para a semana que vem É isso Série semanal A gente tem que especular Toda semana E eu adoro isso Mas a gente já está Há muito tempo Nesse vídeo Está ficando gigante Eu vou encerrar aqui A gente vai Para o canal do Michel Porque já está rolando A espera ali Para a estreia Do vídeo de teorias E aí a gente vai especular Mais ainda Vai ter muita coisa E a gente convida Todo mundo Para o vídeo de teorias Porque essa semana Nós vamos pirar Na nova teoria Que se chama O poder que veio do ventre E a espada De dois gumes Tem a ver com o suor De espada Porque a espada De dois gumes Vamos lá para a conversa Porque Mikann e eu Estamos com as mentes Explodindo De tanta teoria Se você gostou Por favor Curte o vídeo Assina o canal Um beijo E até a próxima Tchau Bora para o canal do Michel Bora 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 Bora